O cérebro de uma pessoa que sente inveja, quando ele vê a pessoa que ele inveja sofrendo, aciona áreas de absoluto prazer, como se aquela pessoa estivesse se deleitando ou tendo um momento de prazer. E quando ele vê aquela pessoa que ele inveja se dando mal ou sofrendo, existe uma, aciona área de raiva, de frustração e às vezes até de depressão, que seria uma coisa de um apagamento. A gente fica pensando que uma pessoa, é óbvio que é inveja, também é uma característica humana, é um sentimento humano. Mas a gente está falando aqui de invejosos quanto mais. Eu costumo dizer que tudo, o grande diferencial na medicina do comportamento, no comportamento humano, não é se ele tem ou se ele não tem uma característica, é o quanto daquela característica toma conta da vida daquela pessoa. Então, por exemplo, você vai ter inveja ou eu vou ter inveja? Em algum momento sim, já tivemos ou teremos. A vovó sempre falava daquela inveja boa. É, que hoje a gente diz que é admiração. Eu digo que inveja boa é admiração. Eu não uso nem o termo inveja. Eu digo que inveja, na definição, é você querer que o outro tem ou que o outro é, seja seu e que o outro deixe de ter. Isso é que é pior. Porque assim, na admiração, você admira uma pessoa, mas você não quer que ele deixe de ter aquilo. Até porque você quer continuar admirando aquela pessoa. Aquela pessoa é um parâmetro. É muito difícil você delinear sentimentos humanos porque eles são sutis, é como uma palheta de cores. Então, é óbvio que traição, vingança, inveja, muitas vezes estão numa mesma misturada, numa mesma situação. Mas, quando a gente fala de inveja, a gente fala exatamente isso, da gente querer o que o outro tem, mas que o outro deixe de ter. E aí, isso é a perversidade do pensamento invejoso na sua essência. Porque assim, que o outro tenha, e a gente admira, isso é maravilhoso, mas que o outro deixe de ter, na cabeça de um invejoso quanto mais, quer dizer, um invejoso em essência, que tem esse sentimento o tempo todo, eu diria que assim, o outro tem, e porque o outro tem, ele deixou de ter. É como se todo mundo que ele inveja, tivesse tirado a oportunidade dele na vida. Assim, as pessoas tendem a achar que família é um conjunto de pessoas com harmonia plena e nenhum sentimento ruim, não é. Em geral, dentro das famílias, existem muitos sentimentos ruins. Eu acho até que família é um grupo que está ali para crescer, para amadurecer. Então, todos esses desafios de traições, de vinganças, de inveja, tem que ser trabalhado ali, é por isso que família, quem é cardecista, diz que família é uma coisa kármica, no sentido, você vem, não é, é para crescer com aquela pessoa. Então, assim, é óbvio que dentro da família vai ter tudo isso que a gente está falando, e às vezes tem até em graus muito mais elevados. Vingança, traição, inveja, talvez sejam os sentimentos mais humanos. Eu acho que não os melhores sentimentos humanos, mas são muito comuns, né. E quantas peças, quantas obras de literatura se basearam nisso, quantos filmes, né. Tem uma coisa no invejoso que ele pode não perceber, mas o invejoso, ele olha a gente diferente. Eu já fui vítima, assim, de inveja, que eu percebi, é claro, né. Porque, assim, é impressionante, e eu detectei isso, não foi porque alguém me disse, ou alguma fofoca, pelo olhar da pessoa. A pessoa não nega. Aquela coisa de olhar para você, você está muito feliz, a pessoa olha com uma face tensionada. Ela não olha com um sorriso de felicidade, porque você está feliz. Então, eu já peguei algumas pessoas em situações, assim, ou, principalmente, se você não está feliz com aquelas pessoas. Se você não está feliz com outras, o invejoso, ele tende a ter essa coisa, né. Porque ele quer também, de uma certa maneira, a exclusividade da felicidade que, por acaso, você esteja vivendo. E isso é uma coisa que denuncia no corpo, denuncia no olhar, um sorriso um tanto quanto monalisa, né. Um sorriso que não é sorriso, é um sorriso meio amarelo. Exatamente, como se sorriso tivesse hepatite, mas é um sorriso com hepatite ou com febre amarela. Então, assim, já, já. E, engraçado, que me causou uma sensação muito estranha. Me deu um constrangimento alheio. Eu fiquei constrangida de estar identificando aquela pessoa, aquele sentimento. E me deu uma sensação também, assim, que bom que eu não sou essa pessoa. Muitas pessoas, assim, eu te diria que 90% das pessoas com quem eu convivo, é admiração. É admiração. Eu vejo pela postura, quando eu estou sorrindo, a pessoa sorri também. Existe uma energia que está envolta, que é contagiante, que é gostosa, que não dá essa sensação de constrangimento. Agora, tem ali algumas pessoas que não conseguem não transparecer. Porque se a gente tiver olhos para ver, né, não precisa nem ouvido para ouvir. Basta olhos para ver. Você percebe. Minha mãe diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Minha filha, você foi um bebê tão fofo, que você só ria. Você só fazia um se era para comer, ou um se era para trocar a fralda. O resto você estava rindo. Eu não sei. Eu acho que é muito bom ser assim. Porque, assim, eu também me permito, e gosto, você sabe disso, de rir das minhas tragédias, de rir das minhas confusões, de rir das minhas falhas. Então, eu acho que, assim, isso também é um remédio no sentido da gente lidar com o tudo de ruim que está em volta. Porque eu acho que a energia de um sorriso, ela é contagiante. Só não é contagiante para quem te inveja.